Meus amigos, o programa Conversando com Augusto Maranhão dessa semana está fenomenal. Vamos trazer novamente o nosso querido professor João Filipe da Trindade. O homem que é matemático, é eclético e agora está enveredando para livros contra as histórias antigas de nossa região, de nosso estado. Mas sem delongas, professor João Filipe da Trindade, antes de entrar aqui no tema Ilha de Manuel Gonçalves, quem será sido esse cara e que danado de ilha é essa, professor? Mas antes, vamos falar das outras publicações do mestre. Diga aí, mestre, rapidamente, só para a gente situar o nosso telespectador. É, a primeira publicação que eu fiz é a publicação sobre a minha família. Puxa aí, mostra aí para a gente. Que é da região de Angicos, de Macau, Santana do Matos. Então, eu tentei recuperar algumas informações da família, que normalmente as pessoas não conhecem. Depois, com esse estudo sobre as famílias, eu procurei informações, por exemplo, aqui da nossa freguesia de Nossa Senhora da Apresentação. E tive acesso a outras famílias do Rio Grande do Norte. Nessa pesquisa, a coisa se estendeu. Aí, encontrei, inclusive, um ascendente meu casando aqui em Estremóis. Ele era da região de Angicos e veio casar aqui. Com isso, eu fui procurar toda a ascendência da esposa dele e comecei a escrever. E esse livro aqui, Notícias Genealógicas do Rio Grande do Norte, não fala só sobre minha família. São várias famílias. São várias famílias. Interessante. Na continuidade, serão artigos que eu publicava no jornal. Na continuidade, teve mais outros artigos. Eu fiz um segundo livro, quando juntei um certo número de artigos. Também ainda sobre famílias. E, importante, além das famílias, são relatadas algumas coisas da história do Rio Grande do Norte. Algumas coisas pistorescas, né? Aí saiu um quarto livro, que atualmente só tem edição digital, que é o problema de impressão, mas é dentro dessa linha. E, na verdade, ele é mais histórico do que esse aqui. Porque fala sobre João de Barros, que aí fala sobre Clara Camarão, né? Fala sobre outros personagens. João de Barros foi o nosso donatário, né? Donatário. Clara Camarão, que era a esposa de Filipe Camarão. De Filipe, que era uma danada, né? Para você, Clara Joaquina, que era a irmã do padre Frei Miguelinho. E por aí vai. Por aí vai. Aí depois, por exemplo, quando isso aqui, por exemplo, nesse primeiro livro, há um trabalho, por exemplo, informações de meu pai sobre a atriz-avó dele. E quando eu comecei a pesquisar, foi bater em Macau. Aí descobri a ilha de Manoel Gonçalves. E aí eu resolvi escrever tudo sobre o Manoel Gonçalves, porque a nossa história, por exemplo, é muito pobre com relação às informações que tem sobre ele. Ô, professor, fazer uma pergunta aqui. Na qualidade de matemático, isso ajuda nessas pesquisas? Porque, digamos, eu que sou da área humanística, assim, às vezes um escritor não tem tanto aquele zelo na pesquisa, porque é um cara que vai muito assim na doutrina, na filosofia. Aí inventa até uma... pega uma lenda e empurra no livro. Você, como matemático, vai bem na ferida, né? Dois e dois tem que ser quatro. Às vezes até pode ser cinco, né? Mas você é quatro. É isso, Mestre? É. Ajuda? Ajuda pelo seguinte. As histórias dos nossos municípios, elas têm muito erro, porque as pessoas dão informações que não são em cima de documentos. Eu, para fazer esse meu trabalho, eu procuro, por exemplo, livros que têm informações. Ali, por exemplo, você vai encontrar aqui, registro de casamento, lá em Santana do Mato, de 23 a 33. Dez anos de casamento. Então... Se casava muito nessa época, professor. Desde o começo dos tempos, né? Aí o que acontece? Todas as minhas informações, elas são baseadas em documentos. Se eu tenho dúvida, eu não jogo essa... uma informação por eu suspeitar. Por ouvir dizer. Eu posso até fazer o impótese. Olha, isso pode ter acontecido assim. Há indícios para isso. Mas a minha formação de matemático me obriga... Eu acho interessante, realmente. ...a trabalhar em cima de documentos. Esse trabalho do professor é muito bom, porque ele vai na ferida. Ele vai... Tá, 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 tá. Mas, professor... Só para exemplificar. Aqui, por exemplo, isso aqui eu resisto de nascimento, de batismo. Do meu bisavô, cujo o pai vivia na ilha de Manoel Gonçalves. Tá vendo? Foi capa de um livro. Mas, sem delongas, vamos entrar agora nesse quinto livro do professor. A ilha de Manoel Gonçalves. A primeira pergunta que eu vou fazer. Quem era Manoel Gonçalves, professor? Olha, isso é uma dúvida que ainda não foi esclarecida, né? E muitos dizem que eram sesmeiros. Mas eu não encontrei nenhuma sesmaria concedida a ele. Ali naquela região, eu encontrei uma sesmaria concedida a uma pessoa, cujo pai se chamava Manoel Gonçalves Branco. Mas não acredito que esse nome se tenha dado aí. Pode ser um piloto, porque teve um piloto que andou fazendo um por aqui. E talvez essa ideia de que é de um sesmeiro é porque o nome é de Manoel Gonçalves. Como se tivesse pertencido a essa pessoa. Mas eu não encontrei em canto nenhum, nenhuma informação sobre isso. Você que ligou a TV agora, a nossa querida TV Assembleia, Ilha de Manoel Gonçalves é aquela região que depois seria Macau. É isso, professor? É. A ilha existia... Era na frente de Macau de hoje. Era praticamente na frente de Macau. Só que quando o mar começou a cobrir a ilha... Bom, daqui a pouco a gente chega lá, até. Calma. Pronto. Você se situou onde é que a gente está falando. Em frente a Macau tinha uma ilha. Ô, professor. Lá pelo descobrimento, esse litoral nessa região era muito disputado. Já havia cartas náuticas revelando os acidentes lá, como era. Como é que a gente... Lá no primórdio do Brasil. Como é que a turma começou a descobrir essa região, professor? Olha, na verdade, as primeiras cartas, elas trabalham mais com os contornos do Brasil. E regiões... Não vai aos detalhes. Não vai aos detalhes. Algumas, por exemplo, você vai ver que alguns nomes que você encontra são nomes de santos, como Cabo de São Roque. Porque logo no começo, algumas pessoas foram passando e no dia que encontrava... Aí via qual era o santo do dia e botava mais... Isso é aquela expedição que diz de Américo Vescoo. É, por aí, depois, não é? E o que é importante, para o interior nunca. Tanto que quando os alandeses estiveram aqui, eles ficaram mais no litoral. Algumas expedições foram até o interior, atrás de prata, de ouro e de sal. Porque o sal era muito... Professor, qual é o primeiro registro, digamos, do sesmeiro dessa região? Parece que eram as salinas ali, não é, professor? É, exatamente. Ali, tudo quando se fala nas concessões, usam a palavra salina. Quer dizer, o próprio Geronimo de Albuquerque, antes de conceder... Cunhaú. Ele concedeu as terras... Até ele é acusado de ter dado mais terra para os filhos do que para os outros. Arrumaram a família. Terra de salina naquela região. Que parece que nunca eles foram explorar. Nós estamos falando aqui de 1600. É, exato. As Sérs Marias começaram em 1600 e pouco. O próprio... E Cunhaú já é de 1604. É. Então é antes de Cunhaú. É, porque o primeiro presidente era da província, como a gente poderia chamar, Capitão Mó, ele já recebeu uma sermaria logo de saída. Aí depois, quando ele saiu, entrou o Geronimo de Albuquerque e houve outras concessões. Uma pessoa famosa que os holandeses encontraram por aqui, e que está famoso na história até do assassinato de Uruaçu, que é João Lostal, era um francês que vivia naquela região. Era Tabatinga. Ele já era por lá, era? Ele recebeu... Ele tinha umas terras aqui em Tabatinga também. Ele, inclusive, ele recebeu mais de uma sermaria. Ele era uma espécie de pescador. E muitas vezes o pessoal... Lostão, né? É, geralmente eu chamo de Lostal, né? Tem variação de todo o que. Dizem até que chegou em Galvão, né? É. Dá uma mexida assim, chega no Galvão. É, tem uma família Galvão que descende. Porque há umas interseções. Tem um Francisco Clópe Galvão, que ele casou-se com a neta desse Lostal. É, é por isso que mistura... O professor é fera, viu? É. Aí estamos lá nas Salinas, 1600 e pouco. Jerônimo de Abuquerque, deu para o filho dele naquela região também, foi? Foi, deu para ele. Mas depois, por exemplo... Essas terras, você, por exemplo, quando havia uma concessão de um capitão-mó, depois a pessoa tinha que pedir confirmação. Às vezes não pedia. E depois não explodava. Aí voltava para a coroa. Para a coroa e era feita a nova distribuição. Então, na sequência, várias pessoas receberam terra naquela região. Que vai desde Guamaré, principalmente de Guamaré, até a Barra de Mossoró. Tudo atrás do Sal, né? E de Fazenda, né? Aí a gente chega no Sal nessa época e como é que essa ilha, que pode ter sido esse piloto, pode ter sido o Sesmeiro, né? Que a controvérsia, a dúvida, ainda não pegou mesmo. E a primeira... Economicamente, a salina lá, que teve um povoado, foi na ilha mesmo, professor? Era uma ilha que ficava em frente à Macau. É, na verdade, por exemplo, pelo que eu estudei até agora, o fato de ter essa ilha no meio do mar, próximo à Macau, isso se viu como uma espécie de porto, não é? E é tanto que eu vi num documento, quando falava, por exemplo, sobre um tetravô meu, a pessoa escreve... É na Foz do Rio Açú, né? É, exatamente. É ali dentro do... Porque o Rio Açú, por exemplo, quando ele chega para a praia, vai em conchas lá para Porto do Manco, tem o Rio Descavales, o Rio Amargoso, não é? E ali as ventanias, aquele negócio... Várias ilhas já desapareceram, mas povoada, conhecida, é de Manoel Gonçalves. Porque, na verdade, é um porto. É de lá, por exemplo, em alguns cantos você encontra como se ele fosse o Porto de Açú. E de lá que partia, por exemplo, e chegava navios indivinos. A primeira referência que eu tenho sobre Manoel Gonçalves é um rio, que, na verdade, ele passa na lateral da ilha de Manoel Gonçalves. Então, isso é de 1757. É a primeira referência. Para trás eu não encontrei nada. Em nenhuma sesmaria eu encontro a palavra Manoel Gonçalves. somente nessa descrição do rio que aparece lá. A história de Manoel Gonçalves. Aí depois, tem a história que eu vou encontrar outro fato interessante. Foi em 1875. Um conde que tinha... Húngaro era, professor? Era húngaro, que ele tinha engenhos em Madagascar. Ele saiu de Baltimore. Inglaterra? É. E passou... Não, aqui. Estados Unidos? Estados Unidos. Aí passou aqui na direção de Madagascar. Só que quando ele... Ele errou, foi? As correntes? Não, na verdade, as correntes empurraram ele lá para os baixinhos de São Roque, que ele pega a costa do Rio Grande do Norte. Quando você tem o cabo de São Roque aqui, e até Macau você tem os baixinhos. Aí começou, você começa a atrasar, aí falta água, falta mantimento, começa a pesar. Aí faz uma estrada estratégica. Aí ele foi procurar um porto para se abastecer. Aí teve... Aí nesse livro eu conto mais ou menos a história. 1800 isso? 1785. Aí sai uma comissão daqui, porque todo navio que encostasse aqui no Brasil tinha que ser... Eu fico pensando, professor, sem internet, sem telefone, como é que chegava essa informação que o cara aportou lá na Ilha Manoel Gonçalves aqui, hein? É, isso era, por exemplo... A barcaça mesmo, né? Era tudo por navegação. Navegação. Aí saiu uma comissão, foi para lá para investigar o que esse navio estava fazendo. A alfândega. É, exatamente, a fazenda, né? A fazenda. E era o provedor da fazenda. Ia lá, entrevistava, aí o conde conta a história. Ele, inclusive... Como eu estou perdido aqui, me dá água. Eu precisei de água, essas coisas. Teve que ir, por exemplo, jogar algumas... Para a Ilha de Mandagascar, lá na África, né? Na África, tinha que contornar o cabo, né? Aí eles... O que aconteceu? Ele foi lá, fez a... Passou um mês, mais ou menos, aqui. Até recentemente, uma pessoa que trabalha na fundação desse conde, mandou uma correspondência para mim, pedindo a documentação que eu fazia esse... Esse registro. O professor, parece que tem um negócio no barco dele quebrou, bateu alguma coisa, ou não? Não. Com esse não, né? Não, não, não. O problema é que ele precisava reabastecir. Só de um apoio. E lá naquela região já existiam os comandantes. E uma pessoa se ofereceu até para levar o navio, só que não teve sucesso. Como fosse uma espécie de prato de barra. Não, tinha um prato, é. Naquela região tinha muitos pratos. Alguns até moravam, contam que moravam em Macau, uns quatro pratos, né? Aí o comandante levou ele para a barra. Então você fala Macau, seria o quê? A Ilha Manéu Gonçalves? Não. Macau não existia. Não, Macau... Já existia. Era uma ilha também, mas sem povoação. Sem povoação. É, ficava o prato só para a condução de... Sem só um apoio. Aí, por exemplo, esse navio conseguiu sair e foi embora. Esse é um fato interessante. Aí o segundo fato interessante da ilha ocorreu em 1818. Ela foi invadida por um... 1818. Os corsários ingleses. Aí tem correspondência, tem uma correspondência do meu tetravo. O que é que esses caras queriam lá, os ingleses? O barra. Os corsários, por exemplo, eles atuam aqui há muitos anos. Os corsários, diferente do pirata, que o pirata era pirata. O corsário era oficializado, né? Não, não... Isso também não era, não. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque quando Portugal descobriu o Brasil, não veio tomar conta. Isso aqui era explorado de uma ponta a outra. Até numa... Teve uma... Era a casa de manjona. É, era, era. E outra coisa. Eles pegavam todos os navios que passavam, portugueses, qualquer coisa. Roubavam, abracavam. E lá eles foram para atacar. A missão dele é pegar navios de... Já carregado. Carregado, né? Aí pronto, eles invadiram a ilha, né? Houve uma correspondência. O engraçado também é que uma das pessoas que escreveu para o governador, aliás, escreveu primeiro para Manoel Varela Barra, que era o comandante lá, Geraldo Iassu. E ele, quando termina a correspondência, bota, comandante do degredo da ilha. Como se na ilha tivesse também um degredo. Só que eu não encontrei nada sobre esse degredo. De presídio, de nada. Porque essas terras pertenciam à pessoa. Mas sempre houve um comando. Como se fosse autônomo? É, até um comando da autônomo por conta da costa. Você tinha que cobrir essa costa toda a vida, né? É tanto que foi aí que começou a luta de José Inácio Borges para botar um forte lá na ilha de Manoel Gonçalves. José Inácio Borges era o governador, quando houve a Revolução de 1817, que André de Albuquerque prendeu o governador. É, exatamente. Aí depois ele voltou. Ele foi uma roubada danada. Nessa época ele tinha voltado. Era 18 já. Estava forte. É. O que é? O imperador deu... Não, agora o Rio Grande do Norte vai ficar independente, não sei o quê, vão criar uma alfândega. Ele estava por cima da carne seca. Estava. A gente era dependente administrativamente de Pernambuco e legalmente de... Da Paraíba? Da Paraíba. Nós nos reportávamos a comarca da Paraíba, né? E da parte administrativa. É tanto que em algum lugar aparece. Rio Grande do Pernambuco, né? Por isso que o governador chegou para o imperador. Está vendo? Se a gente fosse ao Tomber, não tinha acontecido isso. O imperador, vá! Criou logo a nossa alfândega. O homem estava lá. Então, ele ia pegar o escorçário inglês, mas ele ia dar cacete, viu, professor? Porque ele estava com a corda toda. É, e ali, por exemplo, olha. Essas terras, elas foram compradas em 1799 por dois portugueses riquíssimos de Recife. Antes... Marbocava sair de Recife para comprar uma terra em Macau. Que visão danada, hein? É, mas eles cobriam desde o Ceará... E a beira de praia... É, inclusive, naquela época, eles eram colaboradores de impostos aqui no Rio Grande do Norte também. E outra coisa, ali tinha várias fazendas, né? Fazenda da Conceição, do Amargoso, Fazenda Cacimba do Viana, com muito gado. Essa famosa Cacimba do Viana, né, professor? É. Todo mundo fala dessa Cacimba do Viana. Que era onde fabricava a carne seca também. Então, era uma coisa rica, tudo aquilo ali. Então, em 1797, esses dois portugueses compraram. Aí, depois... E tudo era pegar de Guamaré até a Barra de Mossoró. E tudo era administrado a partir dessa ilha. Aqui era o pião, como a gente chama. Era. Aí, se meu tetravô que eu falo, ele era o administrador. A carta que o homem falou aqui, né? A carta de Manoel Varela Barca para o governador, né? Aí tem várias cartas. Governador José Ignácio Borges. Comandante da Vila da Princesa. É, exatamente. Nesse instante eu recebo o ofício de vossa mercê. O professor deu uma pesquisada grande. Esses documentos eu tirei baseados nos livros que estão armazenados no arquivo de Pernambuco. Porque eu vi Manoel Rodrigues de Mello. Manoel Rodrigues de Mello, que foi presidente da academia, Norte-Rio-Grandense de Lerda, descende de uma pessoa da ilha. Não é? Aí ele fazia muita pesquisa na região de Macau. E ele... A primeira vez que eu tive informação sobre esse ataque dos ingleses, foi por ele. Aí eu fui atrás do documento. Fui até Pernambuco e no arquivo achei esses documentos. Aí eu peguei, aproveitei as cartas, transcrivi mais ou menos. E os ingleses saíram de lá mesmo? Saíram, saíram, saíram. É, no instante eles se armam. Professor, nessa povoação da ilha de Manoel Gonçalves, tinha até capela? Tinha. Tem estrutura assim, professor? Casas, capela, armazéns? Tem, tem. Porque na verdade... Então não era uma ilhota, não era um negócio meio robusto. É, quando eu digo, por exemplo... Era um porto. É, você ali... Era um porto que você, a partir dali, saía carne seca, peixe seco, toda a parte de... Tinha até um fortinho, professor. É, esse fortinho foi depois. Depois que os coçados invadiram, né? Aí houve a necessidade de sair. Até uma pessoa consultou Cascudo, aí Cascudo disse, olha, eu não tenho informação disso precisa, não. Mas depois Cascudo, através desse documento, descobriu que foi mandado coisas para lá. Até durante a invasão, alguns equipamentos foram para lá, tipo canhão, esses negócios todinhos. E lá, todo canto que você habita, aí sempre vem uma... Faz uma capela, né? Por conta das orações. E faz a proteção. É, e outra coisa, tem a igreja que ela vai mandando... Tem a matriz, né? E tem os padres que fazem aquele desobrigo. Ele vai passando por vários... Guamaré, oficina, rosário, e vai fazendo missa, batizado, casamento. A igreja era... Ela não perdia tempo, não, né? É. Quando se queria mandar um aviso, mandava para a igreja. O padre distribuía. E aí, no caso, por exemplo, se houve esse degredo, eu nunca encontrei nenhuma documentação, além dessa informação do comandante, como se dizendo chefe desse degredo. Está entendendo? Quem era o manda-chuva de lá? Eram os Martins, os Ferreira? Olha, na verdade, essas terras pertencem a esses dois portugueses, um sogro do outro. Domingos Afonso Ferreira comprou essa terra junto com Bento José da Costa. E Bento era genro de Domingos. Esse Bento, quando houve a Revolução de 1817, tem uma filha dele que casou-se com o chefe da Revolução, que era Domingos José Martins. Esse aí já se lascou nessa época, né? Esse aí... Porque, na verdade... É, o Domingos namorava com a filha de Bento, só que Bento não sabia. Aí ele... E depois descobriu, não queria. Só que quando houve a Revolução, aí o Domingos chegou lá e conseguiu casar no dia 14 de março. A Revolução começou dia 6, dia 14 casou. Aí o casamento que durou somente... Nem três meses. Ele foi arcabuzado lá em Salvador, junto com o Frei Miguelinho. Aí esse Bento e o Domingos eram donos. Aí eles compraram em 17... Mas o cara só ganhou três meses. É. Em 1797. Só que o Domingos morreu ali no começo de 1813. Aí Bento tinha já metade e herdava outra parte por conta da mulher, que era a filha do Domingos. Aí o inventário, por exemplo, começou... Ele começou a avaliar as coisas dali em 1810. O inventário demorou demais. Aí ele tinha as terras de Guamaré até a Barra de Mossoró. É um bocado de terra, hein, mestre? É, muita terra. Tinha fazendas aí, não é? Isso ficou na mão deles até uns 60 e tantos anos. Mas, professor, voltando aqui, uma coisa aqui. Ilha do Manoço, porto. Aí era um porto privado? O cabra cobrava a Royalty, o navio... Era o Estado? Não. Olha, é como em qualquer lugar. Você tem suas terras, mas tem coisas que não lhe pertencem. Por exemplo, as Seis Marias, quando elas eram concedidas, você... Algumas coisas eram excluídas dessas concessões. Estou lidando nessa terra, mas isso aqui é do Estado. Essa água aqui é nossa, aqui a gente pode fazer uma ponte, aqui tem isso. Eles tiravam algumas coisas. Você tinha direito para explorar. Não era absoluto. Não, não era absoluto. Essa pergunta é importante. Então, por exemplo, quando eu falo que os comandantes sempre existiram comandantes lá, quem comprasse a terra, não era ele que escolhia o comandante. Podia até coincidir. Então, por exemplo, em 1818, tinha esse cara do degredo. Ele morreu, por exemplo, pelo que eu vi nas contas, ele morreu pouco tempo depois, porque ele estava super doente. Aí depois aparece meu avô como capitão de ordenanças e comandante. E ele era, na verdade, o representante de Bento, o representante do dono da fazenda. Coincidiu, né? É, coincidiu. Até por conta, eu acho, talvez ele tenha recebido essa patente por conta das informações que ele passou para o Zé Inácio. Então, ele passou a ser uma pessoa de confiança do governador. Seu raciocínio é bem lógico. E é tanto que, por exemplo, meu pai, quando escreveu alguma coisa para um sobrinho, ele dizia que minha trisavó era sobrinha desse Bento. Eu nunca consegui provar isso. Nunca chegou, né? A única coisa que eu consegui ver é que os filhos que eu encontrei do meu trisavô, quase todos eles tinham como madrinha as filhas de Bento. Olha lá! Está vendo? Então, havia uma relação. É. Só que eu não encontrei, porque eu pesquisei, porque meu trisavô, ele, até 1834, ele tinha um relacionamento com a senhora casada. Homem, não diga isso, não. É. Aí, o último filho desse relacionamento... Corta isso aí, produção. Ah, professor! Em 1800 e quando, professor? Já existia essa coisa? A coisa é velha. É? A coisa é velha. Homem, pelo amor de Deus. Que bicho danado. Em 1800, ele tinha um relacionamento com a mulher casada. Isso a gente descobre no último filme. Não, professor, quando for pesquisar um negócio desse, pula essa página, professor. Aí... a mãe... Cuidado com o que vai falar, professor. É. Essa criatura pode ter morrido com esse último filho. Ah, professor. Não é? Porque ele já aparece casado com uma pessoa que veio lá de Recife. Ah. Não é? Aí... São duas famílias, na verdade. Duas famílias. É. Ô, mestre... Isso era muito comum antigamente. A importância da ilha para a economia, a gente já viu assim, que era um porto, recebia, papapá, os caras daquela região toda ali que tinha lá como referência, né? É. É tanto que você, só para dar um exemplo... Dê aí, professor. Olha, quando contam a história, falam das pessoas saírem e fundaram Macau. Mas não botam todas as pessoas. Tinha um capitão que era, era, na verdade, o tempo todo, junto com esse meu trisavô, tetravô, testemunha, padrinho, ele foi um dos que fundaram Macau. Mas ninguém conta. Aí eu conto. Quem é, professor? É Silvério Martins de Oliveira. Ele era casado com uma pessoa lá de Martins. Lá em cima? É, lá em cima. Longe, hein, Médio? É, tanto que ele... Vinha numa burra mula. Aí tem uma carta dele dizendo que a sogra dele morou na ilha de Manoel Gonçalves. Não é? É uma carta que, por exemplo, se você pegar aqui, olha, a carta está aqui. Eu não consigo nem ler, professor. Não, é só para você ter uma ideia. Não estou mentindo, não. Depois você dá uma olhada. O professor aqui na ilha. Aí, por exemplo, esse pessoal tinha um poder muito grande, não é? Porque naquela época tudo era considerado de açu, né? Ô, professor, a gente falou aqui trisavô, tetravô, pentravô, exavô. Professor Spencer, um abraço para o professor Spencer, ele diz o seguinte, hoje a gente está tão ruim que a gente não conhece nem o nome de nossos avós de completo. A gente perdeu esse negócio assim, não é, professor? Quem é teu avô? Quem era o seu tio avô? O caba não... Né? É, muitas vezes a gente só conhece... Porque a vida moderna é, professor. É. Ou é desinteresse mesmo das pessoas. É também desinteresse. Ficou individualista. É. Tem três minutos para responder que a diretora já assinou a lua. É, porque na verdade, por exemplo, antigamente os nossos governantes eram mais cultos. Mas, eita! Hoje eles são muito limitados com relação à cultura. Porque muitos deles foram escritores. Juvenal Lamartine, Zé Augusto, esse pessoal todinho escrevia. De Sousa. Esse povo deixa muito escrito. Os mais novos, não. A importância que esse pessoal dá à cultura... Olha o que o professor está dizendo aqui. ...de educação é muito pouca. Então, uma coisa como essa, uma ilha como essa, da importância que ela tem para uma época do lado. Ninguém sabe nem... Não aparece em nenhum livro de ensino. Nem no Enem cai, né? Nem no Enem, né? Até agora, né? Professor, temos aqui, encerrando o primeiro bloco, nós conversamos aqui com o professor João Felipe da Trindade, do Homem da Ilha de Manuel Gonçalves. Agora, vamos entrar no segundo bloco as expedições de Vital de Oliveira narrativa para chegar ela hoje, professor. A gente vai ter 30 minutos para debater esse tema todinho. Corta a produção. Então, eu espero voltar para a minha casa. Você sonha em voltar para a sua casa? Você acha que isso pode acontecer? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescência, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. O que é importante ter uma família? Ter amor e carinho. Eu queria ser mãe, né? Então, independente de qual idade dessa criança, qual a cor dessa criança, qual o sexo dessa criança. Deus me ajudou e me deu uma família e meu irmão, que foi minha chave, que abriu minha porta e me deu uma família. Hoje, eu não tenho mais medo porque eu tenho uma pessoa que cuide de mim. Meus amigos, voltamos aqui com o segundo tempo dessa entrevista com o nosso querido professor João Filipe da Trindade. A ilha de Manel Gonçalves, Açul, aquela região, Macau, aquele tudo. Vamos agora entrar em algumas, mais polêmicas, mas antes de entrar nessas coisas, professor, como é que você descobre esse registro todo? É onde? No cartório? É na casa de alguma idosa? Aqui, por exemplo, quando eu comecei com esse livro aqui primeiro, aí eu digo assim, eu preciso de informações verídicas, e aí a pessoa me falou, tem uma pessoa que pesquisou lá em Jardim de Angicos, ele já tem alguma informação, você não precisa ir. Eu pedi algumas informações a ele, ele me deu, mas depois eu fui para a igreja. Os livros, que igreja passou? Lá a Cúria, lá a Catedral Nova, ela tem um arquivo de todos os registros. Inclusive, eu tive a sorte que os arquivos de Angicos, de Macau, de Santander do Mar, está tudo aqui. Só não tinha aqui de Açul, de Mossoró e do Ciridó. Aí você foi lá? Não, aí por enquanto eu não fui, porque a minha região não pegava, por exemplo, a parte de Mossoró, nem do Oeste, nem do Ciridó, por enquanto. Quer dizer que a igreja era o grande registro. E depois, o que aconteceu? Eu estive em Açul, porque como todos esses locais pertenceram a Açul, eu precisava ver se encontrava livros mais antigos de Açul. Fui para Açul, fui nos fóruns, porque os inventários são instrumentos importantes, porque às vezes aqui uma pessoa solteira não aparece, no registro de casamento, nem de nada. E quando a pessoa faz o inventário, aí vem a lista dos filhos. Aí os inventários também são importantes para isso aí. Porque às vezes dá o nome do pai da pessoa, aí eu vi no fórum de Açul e no fórum de Macau. Tem que ter muita paciência, não é, professor? Tem. Por exemplo, na hora que eu pesquisei, tem outro detalhe. Todas esses, a maioria dos livros de batismo da igreja católica foram, como é que se diz, microfilmada pelos mormons. O do Siridot... Ah, por isso que os mormons têm um processamento grande nessa sogra aí de genealogia, né? É, exatamente. Hoje, por exemplo, o do Siridot, eles estão na internet. Então você vai encontrar registro de casamento, de batismo, de óbito, de Caicó, de Correinovo, na internet. E outra coisa, eles têm a imagem do livro assim aberto. Aí você vê, eu não tive que inicialmente pegar no livro velho, cair nos pedaços. Sujeito a morro, sujeito a pegar uma doença. Então o meu trabalho foi em cima disso aí. Depois lá no Instituto Histórico, que é outra coisa importante... Como é que está o Instituto Histórico? Lá tem os inventários, lá tem esse... Você encontra esses livros das Seis Marias, você encontra o livro das Fala dos Presidentes, você encontra pagamento de dismo, você encontra assentamento de praça. No assentamento de praça, por exemplo, diz fulano de tal... Altura, cabelo... Altura, cabelo, padre, não tem os dentes de cima, não tem os dentes de baixo. Filho de não sei quem. Exato, só diz o nome do pai. Mas aí já é alguma informação. Então, por exemplo, eu tive... Assentamento de praça. É, aí tem o confirmar, porque como os nomes se repetem, tem nomes, por exemplo, Manoel Gonçalves Branco, você vai encontrar em cinco, seis gerações. Para você diferenciar uma coisa do outro, você tem... É pesquisa, viu? Tem que ir por detalhes. É pesquisa e paciência. Que anos? Porque algumas genealogias não dão as datas. Isso confunde. Então, eu tinha todo um material. Fui no interior, conversei com pessoas e foi a minha base... Você tem terapia, professor? É. Terapia, né? É melhor do que fazer palavras que usadas. É, né? É. Mas voltemos aqui ao nosso tema da Ilha de Manoel Gonçalves. Eu estou vendo aqui que tem um registro do grande capitão de Nossa Marinha, Manoel Antônio Vidal de Oliveira. Esse cara foi fera, viu? E ele já fala, foi referência em 1864 à Ilha Manoel Gonçalves. Esse cara, Vidal de Oliveira, ele morreu na Guerra do Paraguai lá. Mas esse cascudo diz que toda a cidade, praeira do Rio Grande do Norte, teria que ter uma rua pelo menos em homenagem ao Vidal de Oliveira. É. Porque ele mapeou tudo isso aqui, né, professor? É. A diferença dele para os outros é que, olha, muitas vezes, ao longo do tempo, alguns mapas foram construídos a partir de informações de terceiros, né? E a vantagem dele é que ele esteve no lugar e conferiu informações. Checou. Checou. É tanto que ele diz, olha, fulano disse isso, mas não é bem assim. Ele fala aqui no relatório dele, né, a água cresce de três a quatorze palmos nas marés, a Barra do Açú, a Barra da Ilha é um alagado, um braço do mar. É, e outra coisa, ele sempre chamava a atenção o seguinte, olha, quando você estiver aqui, você esteja a uma distância de tanto, senão você, a coisa está muito baixa, você vai, a embarcação vai, vai bater em banco de areia, né? Então, ele foi uma pessoa que... Esse tal de Oliveira é fera. É, as informações dele, inclusive ele, quando faz essa descrição aí, quando ele está passando lá para o Guamaré, ele diz que de lá avista o pico do Cabo G. Hum, e aquela tese do professor Lenine? É, é, mas eu, por exemplo, com relação à tese do professor Lenine, eu acho que não é... Você avista. Vamos começar depois. É, a dimensão é outra, está entendendo? Só puxando uma brasa para a minha sardinha, eu fui em Recife e localizei o túmulo desse cara, Vidal de Oliveira. É. Abandonado lá, quebrado. Eu fiz uma carta para o Distrito Naval e a Marinha recuperou o túmulo. Graças a Deus, recuperou o túmulo do homem. Mas isso aí... Ele merece, é. Merece, o cara era fera. Vai, professor, a ilha, e como é que começou o mar, tomar conta da ilha, tomar essa incomodada com o avanço do mar, professor? Olha, na verdade, aquela região lá, como eu disse, por exemplo, você tem aqueles rios, tudo indo para lá. Rio do Cavalo, rio do... Isso aqui, você vê que essa região ela é encavada, está vendo? Homem, é isso mesmo, professor. É isso. Professor está dizendo que tem uma baixa aqui, uma entra para arrombado. Tem vento, aí ocorrem muitos arrombados. Homem! Eles chamam de arrombado. É que o mar derruba tudo? É, vai derrubando, por conta dos ventos, por conta das marés. É mesmo, a professora tem uma denta aqui, viu? Olha como há um denta aqui, falta um... O mar entra na terra aqui. Entra, entra, entra. E outra coisa... Então não é de agora não, né, professor? Não, não, não. E outra coisa, por exemplo, na época do inverno, aquilo fica muito baldeado também, e é alagado, todas aquelas regiões lá ficam alagadas. Agora não, que não... Com a foz desse rio, né? Aí, por exemplo, isso aqui vai se modificando com o tempo. Várias ilhas desapareceram. Por exemplo, se fosse ilha de... Se fosse terra sólida, mas isso é coisa escovediça. É aquela área de praia mesmo, né? É, quando você vê um mapa lá de Macau, por exemplo, você vê uma coisa como essa aqui, a ponta do tubarão. Isso é uma coisa que pode desaparecer. Essa ponta do tubarão de Macau. É, exatamente. E olha aqui que ele faz... Onde era a ilha? A ilha, por exemplo, olha, aqui é uma hipótese. Aqui foi um arrombado, tá vendo? Onde é arrombado, é que o mar entra pelo lado e... Aí, por exemplo, foi arrombando, aí a ilha ficou aqui. A ilha ficou aqui. É como se ela fosse, por exemplo, uma continuidade. Isso é a tese de Getúlio Moura, não é? Ele supõe que, na verdade... Numa maré grande... É, é uma tese que ele está defendendo, porque ele já viu, como ele tem uma experiência enorme, ele já viu várias situações, vários arrombados por aqui. E conhece o material, e daí ele deduz que isso daí... Aí o mar começou... Isso assim, 1800 e quanto, professor? Olha, eu sei que, em termos de finalização, o último registro da igreja que eu encontrei é de 1843, novembro. 1843? Como era o nome da capela lá, professor? Capela de Nossa Senhora da Conceição, é por isso que eu vou lançar... 8 de dezembro, é? É, eu vou lançar o livro no dia 8 de dezembro. 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição. Rapaz, eu fiz a pergunta e deu certo. Você no dia 8, está onde, professor? Aqui. Aqui no Espaço Hipotenusa? Exatamente, eu vou preparar essa sala. Espaço Hipotenusa aqui... É. Aqui ainda é o Cuxá, professor? É, o Cuxá está aí. Ainda funciona como restaurante? Não, Com eventos, né? Aí tem eventos aí, mas de... Como é o nome dessa rua aqui, professor? Marise Bastier. A nossa pilota francesa? Essa... Rapaz, o professor está... É só fera, viu? É toda... É, você está toda... Rapaz, essa mulher foi um cão. Foi. Aí... Chegou aqui no Rio Grande do Norte sozinha, mas vamos lá. Sim, Augusto, outro detalhe, por exemplo, sobre esses livros é o seguinte. Aquela movimentação de freguesia era outro problema, porque durante um certo tempo tudo pertencia à sul. Aí depois, por exemplo, Angicos passou a pertencer à freguesia de Santana do Mato. Macau foi de Angicos, foi de Macau. Aí eu vou encontrar informações sobre pessoas que moraram na ilha. Macau, em Açul, Santana do Mato, Angicos. Angicos. Espalhado. O professor tem muito tempo para pesquisar. Eu já não tenho condição de fazer um negócio desse. É, se tivesse tudo na internet seria mais fácil. Mas é bom, é a expedição, professor. Passar dois dias lá em Angico pesquisando, conversando com o povo, olhando, ouvindo aquelas histórias. E outra dificuldade é porque, por exemplo, você vai olhar os livros de Açul, até Dom Andelino reclamava muito. Muitos livros foram para o mato. Um minuto. Os livros de lá começam, que a gente encontra hoje ainda lá, a partir de 1823. Para trás, você não encontra mais nada. Eu vou dar um exemplo para você. Esse documento que tem aqui, isso é um livro de batismo de 1680 e pouco. 1695. Isso não tem aqui no Rio Grande do Norte. 25 de novembro de 1695, professor. Isso você não encontra aqui no Rio Grande do Norte. Isso estava lá, sabe onde? no Instituto Histórico de Pernambuco. Aí um amigo meu fotografou, mandou... Abreu e Andrade aqui, né? É. O nome dele é Danilo, é? É Basílio. Basílio de Abreu e Andrade. Aqui você vai ver que... E também aqui, aos 8 de dezembro também, professor. Exatamente. Vai fazendo agora. É, aos 8, pois é. Você vê, na matriz de Nossa Senhora da Praia Tanta, batizei a Maria, filha de Manel Gonçalvo e Branco. Esse Manel Gonçalvo... Será que é esse? Você disse que... Ele tinha um filho que pegou a Senhora da Maria lá. Em Pernambuco. Aqui? Aqui? Na ilha. Ah, na ilha de... Rapaz, professor. Eu não sei se esse filho homenageou. Aí você vê aí, por exemplo, só que, por exemplo, esse documento... Filho de Manel Gonçalvo e Branco. É. Ele era escrivão aqui. Aí, por exemplo, o cara que foi escrivão, a chance dele ter uma Senhora da Maria... Mas na hora aqui... Passava uma pra ele, né? Aí você vê que eu encontro registro que quase ninguém tem aqui. Aí fiz uma cópia, entreguei na igreja, fiz uma cópia, entreguei no Instituto de Tóquio. O que aconteceu? O profissão é muito dinâmico, viu? É. Depois, o que acontece? Depois disso? Nada. Absolutamente nada. Fica lá. É por isso que eu tenho presta, por exemplo, em publicar para as pessoas saberem que existem coisas. Agora mesmo, por exemplo, um diário como o Diário de Pernambuco, que ainda existe. Ele começou em 1825. É o jornal mais antigo em circulação, né? É o mais antigo que é em circulação. Na América Latina. Aí agora eu vejo na internet que houve uma digitalização. Eles não permitem cópia. Mas eu encontrei em 1828... Ah, você permite a consulta? A consulta. Eu encontrei, por exemplo, em 1828 o meu trisavô lá em Recife alertando as pessoas que tinham um salafrário usando o nome do pai dele para pedir dinheiro. Nessa época eu já tinha isso, professor? Sempre teve. Hoje tem esses góps aí na internet. O cara diz, rapaz, eu sou amigo de Augusto, ele está aqui com o carro quebrado, o cara me ligou para mim, Augusto, tu está com o carro quebrado, que... Aí o que aconteceu? Nessa época já tinha esse salafrário. Aí falam que muita gente disse que aquela cruz foi para lá em 1825. Mas não é verdade, porque nesse registro em 1828 meu trisavô já morava lá em Macau, na ilha. E aí a Nossa Senhora da Conceição deve ter, como houve um batismo em 1843, ela pode não ter vindo antes. Essas pessoas... O que o professor está dizendo, só pode ser depois, né, professor? E outra coisa, a cobertura da ilha pode ter começado, por exemplo, em 1818 ninguém falava não, pode ter começado lentamente, por volta de 1820, por aí. Não é? E outra coisa, dependendo da época, numa área maior, pode ser que avançasse mais. Eu sei que... Uma dessa lua do século que teve aí uma maré grande dessa? Você pode olhar aqui, você vai ver uns batismos que aparecem aí de vários anos, 1830, 1840, 1841. Ô professor, aqui agora para o X da questão. Aí, como ela começou realmente o povo começar a sair de lá e ir para Macau ou ir embora? Olha, na verdade, não vamos dizer nem arrombado, o mar foi avançando, avançando, e foi tirando a capela, armazém, isso foi em que ano, professor? Olha, 1850? Olha, como você tem aqui o último batismo em 1843, o último batismo que eu encontro é 1843. Capela de Nossa Senhora da Conceição da Ilha de Manoel Gonçalves. Em alguns registros aparece oratório. Ela não existe mais. Era uma capelinha, você conhece a capela de Guamaré? É bem pequenininha, é também de Nossa Senhora da Conceição. Então, as pessoas, eu acho, o que eu digo muito é o seguinte, que as pessoas, não só fundaram o Macau, eles foram para várias... Isso que eu estou dizendo, não foi só ali, não é? não, você vai ver pendência, você vai ver alto do Rodrigues, é de um pessoal que veio da ilha. Joaquim Rodrigues Ferreira foi para lá, fundo alto do Rodrigues. Lá em pendência tinha... Quer dizer que os Rodrigues saíram da ilha e foram para lá? Também, é. Rodrigues, doutor Manel, que foi presidente do Instituto Histórico, da academia, descende de Manel Rodrigues Ferreira. Está entendendo? Então, ali eles foram se espalhando para as várias fazendas. Então, não foi uma coisa só... existe e resiste assim. Em 1860 não tinha mais ilha. Tem algum fato concreto assim, não? Olha, o último documento que tem, quando você está... Geralmente você indicava as pessoas para a ilha e para Macau. Aí aparece, por exemplo, eu não me lembro se é uma delegacia ou alguma coisa, 1844, mas mais por uma... 1843 teve o Batu. Mas eu acho que era mais por uma questão de segurança. Está entendendo? Mas não havia praticamente mais nada, porque o irresisto depois disso não existe mais. Quer dizer, eu acho que foi o último batismo. Ô professor, uma pergunta agora. A ilha, Manel Gonçalves aqui, a cidade que seria Macau aqui, aqui não tinha nada. Só, como disse lá, uma sede do capitão lá, não sei o quê, em Macau. Macau foi fundada por essa turma de... É da ilha. Homem, é verdade isso. É, exatamente. Quando o cascudo teve... Já se registrava Macau, não? Apenas uma beira de praia? Não, Macau, em termos de nome, talvez seja mais antigo. É mais antigo, né? É tanto que a pessoa fica dizendo... Aqui não tem Macau, não. Não, não tem não, mas porque... Isso aqui é de que ano, esse mapa? É 1868. Ah, certo. Na verdade, o que acontece... Interessante que já tem aí, 1868 ainda tem a ilha, no registro, né? Mas isso deve ter sido feito em 20 anos antes, né? Não, isso foi feito porque... Foi feito atrasado, com várias informações daqui. O problema... Macau. Mas tinha várias ilhas com nome. Quando o sujeito comprou... Ele já foi nomeando lá. É, tem Manel Gonçalves... Comprei tal, tal, tal. É, Pisa Sal. Aqui você vai ver logo no começo, quando tem a compra. Não sei se você vê aí a... Venda... Deixa eu ver se eu acho aqui, a parte de venda. Que você vai encontrar... Tem o Rio de 1757... Não, não. É a escritura de venda. Aí você, quando vê a escritura de venda, você aparece os nomes aqui, olha. Isso aqui, Amargoso, Curralhinho, Mangue Seco, tá vendo? Mangue Seco. É. Que é o amor dos barcos. Armazém, Cacimbas de Madeira, Cacimbas do Viana tá aqui, tá vendo? Cacimbas de Madeira. Aí aqui, não sei se nessa parte tem Macau, mas esse nome... Aparece aí, pelo menos nesse ano de 1770. Ele tinha o nome. Macau era apenas uma terra, não tinha povoação. Não tinha povoação. Várias ilhas não tinham povoação. E qual foi desses que saíram da ilha de Manoel Gonçalves e foi... Qual foi a família, professor? Pra Macau. Pra Macau foi... A família Martins Ferreira, foi o Rodrigues Ferreira, foi um brasileiro chamado Jacinto, João da Hora, uma família chamada Valadão. Lá em Macau tem um... Tem descendente de Macau desse povo? Eu sou. Um... Você é dos Ferreira? Eu sou do Martins Ferreira. Martins Ferreira. Os Alves são também da mesma família. A família de Luiz Alves aí? É, exatamente. Você até mostrou aí um parente dele, né, que o sócio... É, exatamente. Houve uma controvérsia aí. Aquela história que eu tava contando do sujeito que tinha uma mulher casada... Corta isso, produção. Aí tem uma... São várias descendências. Ah, mulher casada? É. Aí, por exemplo, o Alves vem da minha família. Você é prima ainda dos Alves? Sou. É? Minha avó era prima legítima do pai de seu Nezinho. Outra parêntese assim. Quando você chega no espaço da Luiz Alves ali, o convite dele da formatura de direito são oito pessoas. Um desses é meu pai. Formou com a Luiz Alves lá para formar direito em Maceió. Manoel Rodrigues, o presidente da Academia de Letras, descende de lá. Aquele arquiteto que faz os naviozinhos. Professor João Galvão? É, João não. Qual é o nome dele? É. O arquiteto? João Maurício. João Maurício. Não é? Descende de letras. Várias pessoas descendem. Então, tem gente que foi para Guamaré, não é? Aí tem Jacinto João da Hora, tem os Mirandas que de lá, que também... Como a história é fascinante, né? Você dá uma pesquisada e pega o ramo de todo mundo. Olha, aí o que aconteceu? Esse pessoal de Macau, da minha família, os Martins Ferreira, aí uma parte se... Eu vou encontrar gente até no Rio de Janeiro, mas uma parte se dilocou para Cacimbas do Viana. Aí você... Era perto, não é, professor? Era perto, lá em Porto do Mangue. Aí lá você vai encontrar vários registros de Martins Ferreira, só que acontece o seguinte, como tinha duas famílias de um mesmo pai, e os nomes começaram a se repetir, por exemplo, eu tinha João Martins Ferreira, aí o outro, quando casou, João Martins Ferreira. Aí lá para as tantas, a primeira família tirou o Martins, ficou Alves. Tirou o Ferreira, ficou Alves. Ficou João Alves Martins, José Alves Martins, aí tem esse nome. Esse Alves, por exemplo, quando o meu tetravô, João Martins Ferreira, era casado com uma pessoa chamada Josefa Clara Lessa. O pai dela, eu suspeito, foi um dos primeiros comandantes da ilha, chamava-se José Álvares Lessa, ou também chama José Alves. E esse sobrenome Alves deve vir justamente dele. E aí que vem a família dos Alves todinha. Aí depois de Cacimba do Viana, eles se deslocam para Santana do Mato, para Angiques, não é? Aí, por exemplo, esse que morre aqui é o José Alves Martins. Morre com 40 anos, ele levou facada. Um intempéries consórcio. Aí ele deixa os filhos, por exemplo, nove filhos. Um dos filhos, uma filha chamada Josefina Emília, casou-se lá em Santana do Mato e gera a família de Aristófalo e Fernandes. Rapaz, o casarão dele está abandonado ali, não é, professor? Pois é. Vizinho é o Ministério Público. Como é o nome daquela rua? Esquina da Mossa Soró? É. Filipe Camarão, é? É. Não, ali é. Não, ali é. É. Não daquela rua, rapaz. Floriano. Floriano Peixoto. Pois é. Aí, por exemplo, abandonado o casarão. Uma das filhas que ficaram, que ficou órfão é a Josefina Emília, que gera os Fernandes e também Dona Aliquinha. Dona Aliquinha era irmã da mãe de Aristófanes. Aí, Dona Aliquinha se casou com seu nezinho, que era um primo vigido. O pai de Aloysio. E os dois descendem desse que foi assassinado. Aí, esse que foi assassinado, um dos filhos dele é Militão, que também foi assassinado na facada lá em Santana do Mato. Sabe aquele posto que tem no caminho para lá? Militão. Militão? É da mesma família. Da mesma família. Você vê como é boa a história, né? O professor pesquisa aí e a gente encontra todo mundo hoje aqui. Aí, se você for procurar, tem gente de todos. Tem mais gente descendente daquele povo do que a gente imagina. É porque, como você diz, o sujeito não sabe nem o nome da avó como vai saber do bisavô. Às vezes, quando a gente bota na internet que a pessoa vê alguma coisa e diz, vovó falava nisso. Aí, começa a pesquisar e vai bater na mesma história. Aí, professor, a ilha, o mar veio e tomou conta da ilha, derrubou a capela, os armazéns. Está tudo lá? Está lá embaixo. Alguém já mergulhou para ver esse negócio, professor? Rapaz, o Getúlio, que é o autor dessa capa aqui, que ele trabalha na Petrobras, ele está vendo se faz um projeto para juntar a Marinha. A Petrobras tem cheio de mergulhadores. A Prefeitura, a Petrobras, para fazer um projeto para ir lá embaixo fazer um... Isso aqui seria ela, professor? Seria. Estão aqui as casinhas, a capela, o barco, o corpo. Aí foi um desenho que o menino fez, né? Aqui. Você observa... Aí tem o mole, que era o porto, né? É, aqui... Aqui é na junta, né? Aí o arrombado foi isso aqui, né, professor? Exatamente. Aí foi esse... O mar arrombou a terra. Aí a maré vai subindo, né? Nas partes mais baixas, até o vento. E aqui é Macau? É, Macau, é. É, ali você tem a praia de... Hoje é Macau, é uma cidade próspera, né? Importante, né? Surgiu de um acidente e de uma ilha. É, e o problema é que nem o Estado, nem a Prefeitura de lá, eles dão importância a isso aqui. Por que a cultura oficial é tão pesada, professor? Você está falando aqui a cultura alternativa, né? Você vai e pesquisa sem Estado, sem nada. A gente quer fazer turismo sem tomar providências, né? Olha, vou dar um exemplo para você. Aqui você vê a Capela de Jundiaí era uma das mais famosas daqui. Muita gente daqui do Rio Grande do Norte foi batizada lá. Onde está a Capela de Jundiaí? Que fim levou? O tinga... O tinga era muito importante. É, o tinga daquele do povo de Uruaçuda. O professor Spence disse que o tinga devia... Era tudo. Você tem lá em Piun, em Ruínas... Da casa francesa, né? Você chega lá, tudo é tombado, mas também não é... Tombado e... Não é cuidado. Trombado. Você vê o nosso forte aí... Não me fale nisso, não. Pois é. Diz que quem vai assumir o IFAM é um cababão agora, né? Que vai recuperar o forte. É, me falaram, é, que o doutor Armando é quem vai assumir, né? Se for, Deus seja louvado. Mas, professor, e esse lançamento desse livro vai ser aonde, como? Dia 8, que horas? O lançamento vai ser aqui a partir das 5 horas. Como tem um pessoal que gosta de dormir mais cedo, né? E não gosta de andar na rua mais tarde, aí eu preferi começar logo às 5 horas. E às vezes tem um evento em seguida... Dia 8, que dia é? Dia 8 é uma quinta-feira, porque nem é o dia do futebol, nem é o dia da sexta do povo ir para o bar, né? É. Aí o sujeito... A profissão muito... Faz tudo... É um matemático, viu? É um matemático. Aí vai ser... Eu trouxe para cá, eu penso também em fazer um lançamento em Macau, que eu acho que deveria... Eu topo isso, eu gosto dessas viagens. Aí, por exemplo, eu já disse ao pessoal, olha, eu faço Macau. Agora eu precisaria... Aqui eu estou, aqui é fácil eu montar as coisas. Aí eu precisaria de uma pessoa de lá que organizasse... uma de Macau, vamos convidar o professor, eu acompanho o professor, dou apoio lá, ele vai cantando Amor Febreu aqui no carro, já chega. Eu gosto muito de Macau. Porque isso é a história de Macau, na verdade, né? Então era para o pessoal dar o maior incentivo, o maior apoio, né? Aí eu estou programando logo isso daqui, né? E gostaria... Eu acho até que quando houvesse esses lançamentos, por exemplo, os historiadores... Outro dia eu fiz um lançamento de um desse livro lá na universidade, que tinha menos era gente da área de história, né? É mesmo? É. Então as pessoas... Por que esse lance? Será? Vamos fazer uma crítica aqui, professor? Será que é o ciúme, professor? Esses dois são editados pela universidade. Então... Esse aqui é quem? Não, esse aí é o Cê vermelho. Rapaz Abimael, é? É. Ah, Abimael é um arretado. É. Aí, por exemplo, eu acho que a universidade ela precisaria ser mais... Mais povão? Empresarial. Empresarial no sentido. Eu produzo, eu vou me recuperar o que eu produzi. Não é? E você tem uma TVU como tem lá e fazer uma divulgação assim... Massiva, né? Dessa coisa, né? Pra... Quer dizer que você lança um livro de história com menos pessoas, é? É. E outra coisa, por exemplo, como eu disse a você, os municípios, as histórias do município elas são mal contadas. Alguém, por exemplo, começa a história para proteger alguém da família e não vai nas raízes, nas raízes, nos documentos e começa a inventar história. Eu vi, eu já fiz muito comentário sobre São Gonçalo. O pessoal conta uma história que começou em 1710 quando chegou o fundador. E aí, professor, você está refazendo a história, que é até um programa de televisão refazendo a história, mutando como matemático as coisas corretas mesmo, não é, professor? É. É porque é muito complicado a pesquisa, né? É, e outra coisa, a minha preocupação é divulgar onde é que você vai encontrar os documentos para que outras pessoas, né? Como um livro desse, como o livro da igreja, como a internet, a Biblioteca Nacional, hoje você encontra muita coisa. Tudo digitalizado. Os jornais do Rio Grande do Norte, que escaparam, eles digitalizaram, né? Aquele diário de Pernambuco. Você, por exemplo, procurando a capital federal foi... Era no Rio. Então, todas as notícias passavam por lá. Aí, encontra muita informação do capitão Zé da Penha lá, em Pedro Avenida lá, de Augusto Severo lá, tudo encontra por lá. Mas, professor, dois minutos para a gente se despedir aqui. Agradecer ao professor por essa obra maravilhosa que está resgatando a história das nossas cidades, em especial, a história dos seus familiares também, que tem... Como você diz, né? É uma fazenda, né? Todo deprimo, né, professor? É, exatamente. É a nossa Atlanta daí, aí, de Mangão de Gonçalves, né? Professor, se o cara não conseguir vir aqui para o lançamento, onde é que ele compra esse livro? Rapaz, ele pode ir lá no Sebo Vermelho, né? Que é... Sebo Vermelho, que é lá na Rio Branco. Na Rio Branco, né? Ele possivelmente vai botar em outras livrarias, né? Mas o Sebo Vermelho está lá esperando. Professor, quer fazer algum agradecimento, uma convocação ao povo? Olha, e como é a história da nossa Atlântida e da fundação de Macau e de uma região que toda a vida foi muito importante para o Rio Grande do Norte, até pelo sal, pelo petróleo, por tudo. Então, Macau viveu um período que tinha a Conde lá, tinha riquezas demais, né? Então, é a hora de a gente convocar principalmente os historiadores para que até que os nossos livros sejam reflitos contando as histórias verdadeiras da nossa Terra e o povo em geral para saber, conhecer, porque quem não sabe, não conhece o passado, você, sem conhecer o passado, você não tem perspectiva do futuro. Nós... Muito bem, Mestre. Nós hoje, por exemplo, eu sou eu e meus antecessores. Eu preciso saber, por exemplo, quando o médico pergunta, tem caso de doença na família? Eu não sei dizer, eu digo que não quando na verdade, eu não sei. Não sei. Eu não sei de que morreram. Às vezes, nos livros da igreja você vai pesquisar, tem informação, morreu de estopor, morreu de mordida de cascavel. Então, através disso aqui, você tem muitas informações e é uma orientação para as pessoas começarem a fazer pesquisa das suas famílias. Muito bom. Você de Macau, parabéns aí, prestigiar o lançamento do homem aqui, dia 8, aqui no espaço Potenusa. Né? É. Ponto de referência, o restaurante Cuxado, hotel Residência. É isso, mestre. Agradecer ao professor por essa aula de história e aula matemática de história, né, cara? Bem fidedigna. E dizer que a nossa querida TV Assembleia está presente fazendo a parte dela, divulgando, comunicando, convocando. Agradecer a nossa querida equipe aqui e, mestre, sucesso aí, viu? Tamo junto. Obrigado. Para Macau, pode convocar que a gente vai, não é não, turma? Comer um peixinho frito lá é bom? Obrigado pela audiência, até o nosso próximo programa. Música Música